Ora, no São Geraldo, o pessoal estava fazendo o trabalho aqui de campanha do Lula, o deputado Paulo Guedes, Calil, Alexandre Silveira. Na hora que estava passando aqui nessa rua, no São Geraldo, um morador aqui dessa casa saiu para fora, ameaçou os trabalhadores que estão em campanha, falou que não aceitava a campanha do Lula na rua dele, ele atirou para cima três vezes e mostrou os órgãos genitais para as meninas que estão trabalhando na campanha. A polícia já compareceu, está aqui no local, fazendo a segurança do pessoal. Ele está aparecendo na janela lá em cima, mas mandou a esposa descer. Segundo relato aqui dos moradores, ele costuma fazer isso com frequência para ameaçar a vizinhança. Aqui o pessoal que trabalha na campanha, todo mundo aguardando, todo mundo aguardando aqui. A esposa dele, inclusive, quando saiu aqui, com a camisa do Bolsonaro, viu? Um ato contra a democracia. Isso é um ato contra a democracia. Hoje é um ato contra a democracia. Exatamente. Dependente das Na Mundial. Aqui é um ato contra a democracia. Aqui é a minha некolta democracia. Aqui é um ato contra a democracia.